é isso aí galera que acompanha os vídeos aqui do canal Wilson Souza aqui no youtube eu sou Wilson que é esse que nos dá, narra nesse momento né olha só, aqui nós estamos no sítio aqui né, sítio bastante produtivo com vários tipos de fruta né um sítio extremamente autossuficiente, vamos dizer assim né olha só, aqui é um pé de mamão todos da rua aí sabem né, não todos da rua sabem, mas tem alguns filhos aí, as pessoas aí que não tem essa fruta, talvez não sabem né como é que é o pé né, só vê no mercado né, então aqui ó, olha só como é que é o pé dele aqui ó aqui é o pé né e aqui ó, olha só aqui está extremamente carregado, aqui também ó olha só, vou dar um zoom aqui aí eu vou dar uma geral aqui ó uma geral olha só, geral um pé de manga aqui né aqui no meio deles três só que como o pé de mamão ele com o tempo ele morre né, aí fica o pé de manga já aproveita aqui né olha só, está bastante carregado lá ó vou dar um zoom aqui ó, bem pertinho muito mamão mesmo gente ó muito mamão e mamão muito então ó está acompanhando aí ó sobrando uma vaga aqui a gente a gente mostra aqui ó um pé de mamão então é curta e compartilha assistirem né né e deixe seu like um forte abraço a todos vocês fique com Deus né e até a próxima e aí